Salve tropa, Azizi na voz, chegando, gratidão do departamento A pela oportunidade, cabela hip-hop na área, Azizi Zona Oeste Santa Cruz, vem em casa. Eu sonho acordado, para que meu povo possa sonhar, dormindo e imaginando um futuro lindo sem ser acordado, com barulho de tiro, parece sempre esse ciclo, onde o fim é no imenso fim, que uma vida fim, que um sonho fim, que Maria é fim. Antônio, assassinada, sangue frio, drague, apagaram o sorriso, transformam a vítima em bandido e aplaudem seus assassinos. Somos sacrifícios para os ricos, quando morremos, pra eles é um indício que Deus ainda escuta suas orações, onde pedem nossas cabeças como soluções. Eles são clães de Lucifer, comem a carne, e largam o osso para o povo, nos fazem competir por pouco, porque se nos unirmos seremos, os leões famintos engolindo, todos esses porcos. Não vai sobrar nenhum osso, criando transtorno, desde um 998, matando a burguesia de desgosto. Imagina a cara deles quando eu for buscar o corpo. Eu tento ser livre, mas volto pra cena do crime, 500 anos nesse regime, não tô falando de filme, a escravidão nunca acabou como posso ser livre. Se leva o nome de quem me escreves, ou então, me chamas de Aziz e porra, desde sempre no Marcos eu morra, nome africano, honrando o significado mais poderoso e amado, e por você odiado, vocês fazem músicas por rios. Eu faço pra salvar quem não viu que a estratégia do Estado, é alimentar com ignorância o preto pobre e o favelado, Criando confusão na mente dos irmãos, que ainda não entenderam a cena. Se tu não faz parte da solução, então, neguinho, tu faz parte da porra do problema. Oh meu senhor, ouça o meu clamor, liberta o preto de toda essa dor. Oh meu senhor, já não está fará, te peço a paz a todas as favelas. Para nós, não chega a cultura ou a educação, eles colocam irmão contra irmão, nos deixam com fome e sem informação, e quando nós entra pro crime diz que não faltou opção. Ah, que mentira, eles mudaram a opção, genocídio, encarceramento e viúne no caixão. Mas irmão, eu tenho uma visão pra você, é só me escutar que você vai entender. Essa é a boba que cavaram pra você, não chega perto, vários amigos, isso te fez perder. Não vou dizer que a vida vai melhorar, nós é criouro porra. O que podemos esperar de uma sociedade construída com sangue? Olhe para os nossos ancestrais, eles não te deixam só. Enquanto houver um neguinho contra de louro, flagra-te no bolso com o verso de ouro. Você nunca estará só. Mas eu entendo a sensação de impotência, pagar imposto pra caralho pra esse sistema. Achando que o dinheiro vai pra escola, mas o dinheiro vira bala e o alvo é a escola. O lugar que nos ajuda abre portas, hoje tem suas portas fechadas. Professores se equilibram entre livros, revoltas e balas. E as mães com só os filhos que choram na calçada, se eu pudesse envolver vocês no meu abraço. E eu vejo que eu sou abençoado, os meus problemas não são nada, quando ao de vocês comparado. Ó meu senhor, ouça o meu clamor, liberta o preto de toda essa dor. Ó meu senhor, já nós declararás, te peço a paz a todas as favelas. Música 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 Música